Boa noite a todos. 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 É galera, é um lugar a todos aí, um pouco com vocês no canal de aula, na outra hora, né? Com o coração, que eu vou me dar, que eu vou dar pra vocês, porque pode ser gravado, galera, porque eu não sei o conteúdo, eu não sei o conteúdo legal, mas, desculpa vocês aí, mas é isso, ó, não vai bater, ó. Agora eu e o motorista, então, trouxer uns conteúdos legais, galera, eu também não tô muito legal esse dia, entendeu? Fazer um pisame aí, mas, minha Deus, tá tudo certo, né? Então, é isso aí, agradeço a vocês, com o outro lado, Pode ser, adeus, primeiramente, segundo a vocês, ver os comentários carinhosos, tá sempre conosco, acompanhando aí, toda a galera que tá chegando agora, que tá se esperando, dá essa força, se inscreve no canal, né? E a gente agradece cada um, né? A gente só tem que agradecer a Deus, né? Por a saúde, pelo carinho de todos, né? Todos os amigos aí, todos os amigos também. E aí, vai me sentar na porta, pra vocês aqui, tá tudo. Estamos lá. Vamos lá. Estamos lá, vila. Vamos lá, ó. Vamos lá, aqui na avenida. Vamos lá. A extensão aqui em cima, a estação do motorista, vamos até o terminal aí, ó. Desembarcar desse aqui, tá embarcando em outro, né? Agora, pedir a Deus que o outro não demora, né? Quando chove assim, demora bastante, galera. Mas, tá tudo certo, né? É isso aí, rapaz. Um forte abraço. Boa noite pra todos, que Deus abençoe. Ótima semana. Ótima semana. Ótima sessenta inteiro, uma ótima noite. e um pouco sem gravar mas é isso aí e a gente fica certo é isso vamos dar a todos vocês com o coração o coração só vai deixar uma boa noite aí vamos dar a todos é isso aí agora vamos estar embarcando isso aqui vai embarcando mascarando moraio vai embarcar embarcando aqui agora aí embarcando dá um pouco aí aí legal aí valeu uma boa noite a todos vamos lá em cima vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá